Raio Bote, realmente funciona? Raio Bote é golpe? Raio Bote funciona de forma automática? Olá pessoal, meu nome é Rafaela e no vídeo de hoje eu vim esclarecer essas dúvidas que eu venho recebendo muito. Eu já gravei algum vídeo aqui na internet falando sobre o raio Bote, mas eu vou estar gravando mais um vídeo e explicando um pouco mais completo como esse raio Bote funciona. Mas antes de tudo eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu tenho um alerta muito importante para passar para vocês, para vocês não correm o risco de cair em golpe, comprar coisa falsificada e acabar perdendo seu dinheiro aí por besteira. Bom pessoal, o Raio Bote, para quem não sabe, ele é um robô de inteligência artificial que faz operações ali no mercado de opções binárias, no mercado financeiro de forma 100% automática. Ele não é semi-automático, ele é 100% automático. Você dá play nele e ali ele vai fazer as operações por você. Você consegue configurar no Raio Bote, Stop Loss, Stop Win, vocês conseguem colocar o valor que você quer que ele dá em cada entrada e é muito bom porque muitas pessoas querem ter uma renda extra, querem entrar nesse mercado, querem fazer investimentos, porém não entendem sobre como fazer operações, como depositar seu dinheiro na corretora, como ativar o robô. Fica tranquilo que além de vocês receberem esse robô que faz todas as operações por vocês, vocês recebem um curso completo aonde vocês vão aprender tudo isso, a você operar sozinho, a você ter uma análise de gráfico antes de fazer as operações, vocês têm um gerenciamento ali de banca, um controle emocional para vocês não ir ao sediar o pote e acabar quebrando a banca de vocês. Vocês aprendem tudo sobre o mercado de opções binária. Caso vocês queiram ver depoimentos de pessoas que estão utilizando, vou estar deixando o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, lá vocês conseguem ver diversos depoimentos de pessoas que estão utilizando o raio-bote e ver que realmente funciona. Se você tem essa dúvida, ah, mas ele funciona? Sim, todo robô que é automático, ele tem os erros dele. A taxa de assertividade desse robô do raio-bote é 90%. Ele não é 100% todas as operações que ele vai fazer, ele vai te trazer lucros. Não é assim que funciona em nenhum lugar, nem você operando 100% acerta todas. Então, pessoal, fiquem tranquilos que 90% é uma taxa muito boa para robô operar por você. Se você tem um emprego fora, ativa o raio-bote meio período ali, coloca o tempo que você quer que ele opera, põe o valor ali do seu investimento, configura o stop loss e stop win e deixa ele operar. Tem dias que ele dá muito bom, tem dias que ele perde, sim, mas a taxa de assertividade dele é maior e muitas pessoas que estão utilizando estão relatando ter mais lucros do que perda. Então, já dá para ter uma noção vendo as pessoas que estão utilizando ele, pessoal. Então, ele funciona dessa forma. Se você é uma pessoa que tem receio de começar, ah, mas eu estou com medo. Se você ficar parado, você não vai ter lucros. Então, você tem que, ou você tem que estudar muito para você operar sozinho, ou você tem que encontrar um robô com uma taxa boa de assertividade, um robô de confiança ali para fazer as operações por você. No raio-bote você tem os dois, o curso e o robô que faz tudo por você, pessoal. Então, eu recomendo, agora o alerta que eu tenho para passar para vocês é referente à compra do raio-bote. Só é vendido no site oficial do desenvolvedor. Não é vendido aí em OLX, Mercado Livre, por Pix. Eu vi muitas pessoas no Facebook e até aqui mesmo no YouTube pedindo um Pix falando que te disponibiliza o raio-bote. Gente, não faz isso que vocês correm risco de cair em golpe. Comprem no site oficial do desenvolvedor. Para estar ajudando vocês, o link desse site vai estar aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Lá vocês têm 100% de segurança, vocês conseguem estar vendo depoimentos de alunos e têm 7 dias de garantia. Ai, comprei o raio-bote, testei 5 dias. Testa antes. Não deu certo? Cancela e pega seu dinheiro de volta. É simples, tem uma segurança, tem uma garantia. Nesses lugares que você vai entrar e fazer o Pix para alguém, você não tem garantia nenhuma de ter seu dinheiro de volta caso o robô não funcione para você. Então, era isso que eu tinha para falar sobre o raio-bote. Se ficou mais alguma dúvida, deixem aqui seus comentários que eu respondo todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.